Você, meu nome é da terra, e se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sombra, é pra lá que eu vou. Eu, meu nome é da terra, e se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sombra, é pra lá que eu vou. Eu, meu nome é da terra, e se quiser saber pra onde tem a sombra, é pra lá que eu vou.